Tua alma está ferida, amada do coração, a tristeza já se acolherão de ti. E escuta, meu amigo, Jesus nos fala assim, alcançados, oprimidos, vinde a mim. Por mais sonhos, meu junto, eu vos alegrarei, e descanso, nossas almas nos ararão. Por mais sonhos, meu fato, eu lembrei, e eu já conversa um plato, mas perfeito a luz que lhes no coração. E esperança, o que domina, as tetras de esperança, já lhes conta o novo dia a teu favor. Por mais sonhos, meu junto, eu vos alegrarei, e descanso, nossas almas nos ararão. Por mais sonhos, meu fato, eu lembrei, e eu já conversa um plato, mas perfeito a luz que lhes no coração. Se lhes teres, meu amigo, terás a salvação, plena paz iluminará teu coração. E escuta, meu amigo, terás a salvação, plena paz iluminará teu coração. Por mais sonhos, meu junto, eu vos alegrarei, e descanso, nossas almas nos ararão. Por mais sonhos, meu fato, eu lembrei, e eu já conversa um plato, mas perfeito a luz que lhes no coração. Amém. 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 Amém.